Eu estou em Recife, Pernambuco, para falar com o meu amigo engenheiro de pesca, de agricultura, né, Jaime? Isso, isso. Jaime, Jaime do que, Jaime? Jaime Monteiro Neto. Jaime é proprietário de uma criação de acaradisco. Quando que o aquarista deve fazer vermifugação dos discos ou se não deve fazer? Qual que é a sua opinião? Então vamos lá, Jaime, agora, aqui, a criação? Não, agora a gente tem aqui, temos o setor das matrizes. Tá bom, eu quero saber o que é isso. Aqui é a água que eu uso na minha criação. A gente vê por aí, é muito comum, a gente vê em criações. Água de RO. Filtragens extraordinárias. Filtros vindos da NASA, cara, o RO, o filtro de orgulhomose reversa, ele desmineraliza completamente a água. É bom para os discos? Cara, não. É uma água sem mineral, o disco precisa de minerais para crescer, para ficar saudável, para reproduzir. O cara não entende que num aquário marinho, por exemplo, o sal que ele adiciona depois da RO contém todos os minerais. E na água doce a gente não consegue fazer esse processo, né? Então, os criadores europeus utilizam muito RO, mas eles depois, eles usam uma parte de RO, eles fazem um equilíbrio mineral. E também tem produtos que... Isso, eles mineralizam após o RO, porque a água deles é muito alcalina. Então, essa questão do RO do disco vem mais dos europeus lá, que tem uma água extremamente alcalina, muito mineralizada. Então, eles zeram e remineralizam de acordo com o aclarar disco. Aqui é a minha água. Aham? Eu uso a água aqui da companhia de abastecimento. Certo. Ela chega com muito cloro, muito cloro. Chega entre 7 e 7.2 o pH. Depois que vai para o aquário, o meu pH que sobe mais um pouco. A gente vai mostrar aí, a gente vai mostrar o meu pH. Vocês vão ver o meu pH. Fica até o final. E assim, eu não uso nenhum tipo de condicionador. Eu só uso anticloro, removedor de cloro. Inclusive, o teosulfato lá, que eu aprendi no canal aí do meu canal. Usa o anticloro para prender lá com o cara lá. Cara, para mim é uma honra saber que o anticloro, que eu consegui passar alguma coisa para você. Porque para mim, cara, para mim, você é uma das referências. Ah, cara, que isso. E eu fico muito feliz porque, meu, eu queria ter a cifra assim, olha. E esse cara conseguiu realizar aí um sonho que é meu. E eu fico muito feliz e nós vamos trazer todas as informações aqui. Jaime, vamos lá, vamos lá, acabou ou tem mais? Vamos lá, aqui tem o setor dos casais. Ai, 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 vamos entrar na doninha de amor agora. Cuidado com o degrau aí que tem um degrau grandão aí. Aqui. Nossa, cara. Cara do céu, o que é isso, Jaime? Dá licença, cara. Fica à vontade, meu brother. Cara. Mano, o que que é isso? Eu vou dar uma panorâmica para todo mundo ver, ó. Cara, uma turbina ali que eu adoro. Eu adoro turbina. Olha isso, cara. Cara. Mas, ó, se você ficar até o final, você vai entender sobre reprodução de arcaradisco selvagem. Você vai ter aí as dicas do meu amigo Jaime. Então, você fica até o final. Porque muita gente fala que é praticamente impossível o manejo de arcaradisco selvagem. E eu tô vendo que nós temos um casal de arcaradisco selvagem ali. Qual que é aquela variação? Aí eu tenho o Grinta é Fé e o Yamundá semi-royal. Ótimo. Então, fica até o final que nós vamos falar sobre eles. Agora, me fala aqui sobre esses peixes, cara. O que que você tem pra falar? Que eu tô sem palavras. Cara, aqui é onde eu coloco meus casais. Só tem casal aqui. Não tem filhote, não tem peixe crescendo. Eu decidi dividir o ambiente, né? Tem os casais num ambiente separado dos filhotes. Porque, realmente, os casais exigem um ambiente mais calmo. Um ambiente mais pacífico, diria assim, né? Sim. E aqui é bem quente. Vai desovar o casal. Olha só. Estão namorando o Red Marlboro. Daqui a pouco o Antônio mostra. Ó, ó. O processo de... Chega bem devagar. De Gurt. Estão namorando ali. Cara, é incrível isso. E... Eu não deixo os casais criarem. A gente tem aqui uma desova, ó. Ah. Eu deixei. Coincidentemente, eu deixei com o casal esses dias, essa desova. Mas eu não deixo. Normalmente, eu tiro. Essa é a linha de Red Marlboro. Esse peixe nasceu aqui. Esse peixe é filho desse casal aí, cara. Essa é a segunda geração. Cara, seus dixos são gigantes, mano. Mano, não dá pra mostrar, mano. Eu vou tentar mostrar com a câmera aproximada e vocês entenderem, cara. Qual que... Quantos centímetros você acha que tem? Esse tem aproximadamente 20, 21 centímetros. Esse casal é grande, é bastante grande. Cara, sensacional. São os filhos, a próxima geração. Cara. Aqui é um casal do Brau, que eu te falei. É uma variante que eu... É uma linha que eu venho trabalhando de selvagem. Então, peraí. Aqui você está fazendo o que os gringos fizeram com os discos. Isso, isso, isso. Só que, assim, muita gente fala que os gringos vieram, pegaram as nossas variantes, né? Trabalharam. E depois venderam a preço de ouro pra gente, certo? E você está fazendo um processo aqui no Brasil, cara? Isso. Isso. Eu... Eu... Primeira... Como é a resposta falar sobre isso, né? É, cara, pra... Primeiramente, né... Tipo, questão, assim, de honra. De honrar o nosso peixe. De honrar... Porque, como o Antônio comentou, os caras levam pra fora nossos peixes sem cor, praticamente. E devolvem os peixes extremamente coloridos, pintados. E... E eu desenvolvi esse trabalho a longo prazo. Todo trabalho, né? Esse ponto, eu acho que é um dos pontos críticos em trabalhar. Por isso que a gente não vê criadores do Brasil trabalhando variantes, desenvolvendo variantes. Porque é trabalho a longo prazo. Não é um trabalho a curto. Não é um trabalho de uma vida, né? Quando a gente fala... É, por exemplo, aqui foram quatro anos pra eu chegar aqui nesse peixe. Então, quando a gente fala em agaradisco, a gente tem que imaginar um trabalho a médio, longo prazo. E os criadores, de uma maneira geral, não gostam muito dessa palavra longo prazo, demorar. Né? Mas é isso. Eu estou tentando aqui fixar o High Body, que é o disco mais esticado. Você está na moda lá fora. Ah, é um peixe bem... Bem valorizado, certo? Esses peixes aqui, pessoal, são peixes... Esse casal... São filhos desse casal aqui, certo? E esse casal aqui é filho de Selvagem, do Brawl Selvagem. Então é a terceira. Que é a mutação presente na linha do Brawl. Mas a ideia aqui, né? Desse casal... Desse casal é fixar o High Body e tentar trazer esse azul, cara, que apareceu na linha. Fantástico esse peixe azul aí, ó. Ele está sem cor, ele tem um azul mais forte. Mas há quatro anos eu trabalhei essa linha e até então nunca tinha saído um peixe assim, com essa coloração. E a nadadeira dorsal, cara? Ah, tem a extremidade, né? Lira, né? Que caracteriza o macho, né? Essa é uma das... Ah, é? Uma das formas de se diferenciar o disco. Porque também, ó, o macho tem... Não é uma regra, né? Mas quando tem, funciona. Quando tem, é muito fácil, funciona. É tiro certo. Cara, que da hora, cara. Sabe, ô, o Jaime... Bom, eu quero que você dê um recado. Primeiro, para os aquaristas apaixonados em disco. Qual foi o seu recado? Ah, o meu recado é o seguinte. Entendam, entendam melhor o nosso peixe, né? Respeitem mais o nosso peixe, porque o aquar disco, ele é, na maioria das vezes, símbolo de status no aquarismo, né? O aquar disco, eu posso ter... é uma espécie que dá status ali, então, é... Enxergar o disco mais além, ele é realmente um peixe... Também é um peixe com personalidade, cara. Exato. Incrível. Não é à toa que ele é considerado o rei do aquário. E eu queria agradecer... Não, mas calma, 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 calma. Eu queria agradecer... O Jaime aqui, o meu amigo Jaime é acelerado. Antes de você agradecer, um recado para os estudiosos de plantão. Os estudiosos de plantão, aquela pessoa que é comprometida com o aquarismo igual a você, que às vezes não está esperando o resultado imediato e sim a longo prazo. Nós temos bastante estudiosos de plantão no aquarismo brasileiro, aqueles estudiosos de verdade. Sim, sim. Não aqueles que entram no grupo do WhatsApp para fazer polêmica, não é isso. Sim, sim. Tá? Qual que é o seu recado para essa pessoa que está iniciando os seus estudios na reprodução de aquaradisco, depois de tanto tempo, tanta pesquisa, o que o Jaime tem para transmitir? O disco, ele tem um tripé que eu acho que é fundamental na manutenção, na reprodução do aquaradisco, que é paciência, dedicação e disciplina. O aquaradisco, ele é um peixe que exige disciplina e ele exige muita paciência. Então, tenha paciência, principalmente para quem vai reproduzir, para quem vai trabalhar com a reprodução do aquaradisco, tenha paciência porque ele é um peixe que tem uma expectativa de vida muito grande, ele vai viver muito na tua mão, vai passar muito tempo na tua mão. Qual é a expectativa média? O aquaradisco, ele vive em média de 10 a 12 anos quando manejado de maneira correta. 10 a 12 anos? 10 a 12 anos? 10 a 12 anos é uma expectativa de vida média do aquaradisco quando bem manejado, né? Que é uma coisa muito difícil da gente ver nos aquários aí, peixes com 10, 12 anos, normalmente eles morrem antes por falta de manejo. Tá, agora seus agradecimentos, suas palavras finais, mas fazer tudo isso eu quero falar aqui para vocês, galera. Que aula! Que aula! Cara, obrigado por compartilhar. Eu sei que 4 anos não se resume em uma hora de vídeo, mas eu tenho certeza, isso sem falsa modéstia, que é o conteúdo de aquaradisco mais relevante que eu fiz até hoje no meu canal. Ah, que bacana, cara, que bacana, fico muito feliz. Agradeço ao Antônio Cândido. Queria agradecer também aqui, ó, a Poitara, que pelo apoio, pela confiança, pela credibilidade, pela iniciativa de estar aí girando o Nordeste, conhecendo as nossas necessidades, né? As nossas carências, tentando trabalhar a sua ração da melhor maneira, inserir no mercado de uma maneira bem salutar, bem bacana. Ah, que bacana. Tchau.